e hoje galera de nós falarmos aqui da quarta temporada do seriado Manifesto e até que enfim deixaram para gente aqui o primeiro vídeo dessa quarta temporada Jeff Rick deixou para gente que nós teremos a quarta temporada a primeira parte é lá para o mês de novembro e olha só liberou para gente a Netflix liberou para gente aqui um vídeo aqui um vídeo rápido mostrando aqui a Micaela então vamos parar de enrolação e bora para o vídeo Fala pessoal Jonah Harry para mais mais um vídeo aqui no canal e galera até que enfim nós tivemos aqui um primeiro vídeo do seriado Manifesto deixaram para gente aqui esse vídeo com a Micaela eu fiquei muito feliz aí quando a Netflix abraçou a ideia de finalizar Manifesto e gosto demais poderia ficar sem final não ficou e nós temos aqui então esse vídeo vamos falar sobre esse assunto a partir desse momento só queria pedir para você que é novo por aqui ó senta o dedo no like escreve no canal aqui a gente fala muito de Manifesto arcanjo renegado entre outras coisas então seja muito bem vindo beleza nesse primeiro vídeo aqui da quarta temporada foi deixado para gente aqui a nossa protagonista de casca grossa que é a Micaela o somica ela aqui numa área ali que tem vários containers gigante ela com certeza está tentando resolver o chamado que ela consegue ali passar né pela que eles guarda que estão vigiando container e olha só ela consegue ver um desses container brilhando muito e aí galera quando ela chega nesse container aqui nós vamos ver ela consegue visualizar no meio das caixas ali meio bagunçado um braço dando a sua mão para ela e tem ali o voo 828 e também tem o nome da Micaela Micaela e Sony então esse chamado aqui não dá para saber o que que será já que a Netflix deixou esse vídeo aqui só para dar aquele gostinho de que já estão trabalhando para esse quarto ano com certeza já deve ter muita coisa para a gente como eu falei né o Jeff Rick falou que em novembro teremos aqui essa primeira parte do seriado Manifest e eu acredito eu acredito que muito breve a Netflix vai liberar alguns dizem para gente por enquanto deixou só esse pequeno vídeo aqui com a Micaela tentando resolver esse chamado acredito eu não tem muita revelação mas o que foi deixado para gente aqui né já é uma prévia do que tá vindo por aí neste último ano do seriado Manifest então é isso galera quero pedir para você que é novo por aqui ó se você gosta de manifesto assim como eu se inscreve no canal pois assim que eu tiver mais alguma novidade de manifesto deixarei para você com certeza então seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda além disso estou com a meta aqui de 20 mil inscritos de coração seja muito bem-vindo ao canal de 87 beleza então é isso fui até o próximo vídeo se inscreve no canal e olha só em breve nós teremos sim mais conteúdo de manifesto por aqui beleza deixarei para você aqui uma playlist e o vídeo para você conhecer melhor o canal de etc fui até a próxima e até um outro dia